Nós somos a família dos dedos Irmão, 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 Nós somos a família dos dedos. Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu nove, nove. Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu oito, oito. Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu sete, sete. Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu seis, seis. Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu cinco, cinco. Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu quatro, quatro. Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu três, três. Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu dois, dois. Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu um, um. Era um na cama e o pequenino disse boa noite. Tic Toc Tic Tic Toc Tic Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu duas horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Tick tock, tick, tick tock, tick Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Tic toque, tic, tic toque, tic Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, por que foge? Pergunta ao relógio Você me assusta, eu vou embora, Rickory Dickory Doc Tic toque, tic, tic toque, tic Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Enquanto caminhava pela rua, pela rua, pela rua, pela rua McYój brick and dingy, vamo os nós, vamo os nós, vamo os nós, vamo os nós 匹 миллиπά Temos palmas e os pés Ai-ho, ai-ho, ai-ho Saltamos para cima e pra baixo Cima e baixo, cima e baixo Saltamos pra cima e pra baixo Ai-ho, ai-ho, ai-ho Brigadig, diga e vamos nós Ai-vamos, nós, ai-vamos, nós Brigadig, diga e vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Subimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos Ai-ho, ai-ho, ai-ho Beijei mamãe, abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe, abracei papai Ai-ho, ai-ho, ai-ho Brigadig, diga e vamos nós Ai-vamos, nós, ai-vamos Nós, brigadig, diga e vamos nós Ai-vamos, nós, ai-ho, ai-ho Ovelhinho jogou um Jogou nick-nack no meu dedo É o nick-nack, pad e whack Deu o osso ao cão e pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou dois Jogou nick-nack no sapato É o nick-nack, pad e whack Deu o osso ao cão e pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou três Jogou nick-nack no joelho É o nick-nack, pad e whack Deu o osso ao cão e pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou quatro Jogou nick-nack nesta porta É o nick-nack, pad e whack Deu o osso ao cão e pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou cinco Jogou nick-nack na colmeia É o nick-nack, pad e whack Deu o osso ao cão e pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou seis Jogou nick-nack nos meus galhos É o nick-nack, pad e whack Deu o osso ao cão e pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou sete Jogou nick-nack lá no céu É o nick-nack, pad e whack Deu o osso ao cão e pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou oito Jogou nick-nack no portão É o nick-nack, pad e whack Deu o osso ao cão e pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou nove Jogou nick-nack nas minhas costas É o nick-nack, pad e whack Deu o osso ao cão e pra casa Foi rolando O velhinho jogou dez Jogou knick-knack outra vez É um knick-knack, pedi-wack Deu osso ao cão e pra casa Foi rolando Oh! Está chovendo! Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vá e não volte mais cá Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Papaizinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora 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 Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora